Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Cris de volta com mais um episódio de New Super Mario Bros. de Wii. Sejam bem-vindos e estou aqui novamente nesse primeiro mundo porque, sabe por quê? Consegui configurar o controle para podermos salvar esse bicho que está aqui. Entendeu? Eu queria salvar tanto ele que eu fiquei muito incomodado com essa situação. Ó, ele está aqui, ó. Agora vocês vão ver o que eu tenho que fazer. Ó. Consegui configurar ele. Pera, 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 pera. Vem aqui, meu filho. Não, meu filho, não precisa fazer isso. Aí, parou. Aê, peguei ele. Então é assim, galera. A gente tem que carregar ele até o final da fase. Ó, ele até abaixa a cabecinha aqui, ó. Então esse é o esquema. Fica dançando aí, bichinhos. Ó, eu consegui subir até aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Aê, é. Vamos pegar uma vida aí, né? Doia, cuidado. Vamos lá. Agora a gente consegue carregar, ó. Uns cascos também, né? Tá lá. Salvei. Salvei. Ó, eu ganhei três vidas salvando ele. Legal. Não sei se isso influencia alguma coisa na gameplay, na porcentagem do game. Olha, abre uma fase nova ali, ó. Não é fase nova, né? É um cogumelo pra gente coletar itens. Com certeza deve... Contar na porcentagem, sim, né? Bom, vamos aqui coletar alguns itens. Aí a gente já... Já continua. Beleza. Beleza. Tamo indo bem. É. Toma esse aqui, ó. Aê, boa. Já conseguimos uma ali. Ei, lasqueira. Esse não foi bom, não. E aqui. Aê, boa. Conseguimos mais um. Opa, mais um aqui. Opa. Ó, rendeu esse, hein? Um aqui. E agora, hein? Ah, deu ruim. Não, mas conseguimos bastante coisa dessa vez, né? Valeu a pena. Olha lá. Muito bom. Vários itens aí pra gente conseguir... Pra gente mexer, né? Agora nós podemos retornar. Ei, lasqueira. Fui de encontrão com o bicho de novo. Mas eu já tinha feito isso, né? Essa música é muito boa. Muito nostálgica. Eu lembro de ter salvo ele, né? Mas tudo bem. Bom, beleza. Mais três cogumelos ali. Bom. E o menu... Não é esse. Não, aqui também não é. Aqui é pause. Aqui, ó. Select. A gente consegue trocar os mundos aqui. Vamos voltar lá pro mundo do deserto. Que é onde nós estamos. E vamos continuar. Que é no castelinho, né? É no castelinho. Bora lá, então. Vamos ver o que nos espera aqui no castelinho. Vamos lá. Tá, tem porta. Não sei se é por aqui que tem que ir. Opa, o que que é isso? Ixi. Peguei ele. O que que tá soltando esses... Essas coisas aqui, hein? Bom, checkpoint. Opa, opa. Olha só que trollagem. Vocês viram? Sai, sai. Nossa, quase. Ui. 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 Ae, peguei as três. Boa. Segurei, meu filho. Ae, chegamos no castelão. No chefão. Maravilha. Olha, até que joguei bem esse... Esse castelo, né? Olha lá ele. Bom, beleza. Ah, então era ele que tava tacando essa bagaça aqui. Só vem, só vem. Ih, meu filho. Você não... Não está com nada. Não está com nada. Perfeito. Nem relou na minha vida. É, é Mario No.1. Já era. Agora ele vai fugir. Já era. Fugiu. Olha. Olha. Estou espantado. Como eu fui bem aqui. Olha lá pra frente, hein? Legal que esse mundo, tipo, não vem de lado assim. Ele vai avançando pra frente. Sabe? É bem... Bem legal. O jeito do mapa. Bom. Ih, lasqueira. Beleza, pode salvar. Olha quem que apareceu ali. Pra gente salvar. Eu acho que é um por mundo, né? Que deve ter. Um Toad por mundo. Nossa, bem nessa fase. Nossa, olha ele aqui. Pra lá. Vamos tentar pegar ele de novo aqui. É. O problema. É que eu não consigo dar um pulo maior com ele, né? Não, meu filho. Por que você se soltou? Ah, ele não passa aqui. Sacanagem, hein? Beleza, calma lá. Muita calma nessa hora. Opa, calma. Calma. Ah, meu Deus, não! Vou rir com ele. Eu me assustei por causa do outro que tacou o negócio ali. Ah, não. Ixi, piquei... Ixi. Eu devia ter usado algum item, né? Saco. Ô, louco, mano. Calma, tartaruga. Mas aí. Essa tartaruga aí tá de trollagem. Ah, ele é um cogumelo. Eu vou pegar. Aí. Bora lá. Vamos. Ainda tô aprendendo as mecânicas do game, galera. Então, peço desculpas aí se eu fizer alguma nubice. Entendeu? O que que tem ali, ó? É uma vida. Legal, a gente pega a vida pra morrer. A gente pega uma vida pra morrer. Ok. Vamos ver aqui. Ó, vamos usar um cogumelo. Que é lá a gente pega flor de fogo naquela parte lá. Onde iria sair o cogumelo, né? Não, não, não. Esquece o que eu disse. A gente pega o... O cogumelo ali mesmo. Vamos lá, vamos lá. Vamos conseguir isso aqui. Tá doido? Isso é fora. Nossa. Mas cadê ele? Ele não tá mais aqui, o Toad? Sumiu? Não era ali que ele tava? É, ele não tá mais, galera. Ele sumiu. Será que ele tá em outra parte da fase? Eu acho. Creio eu que não. Tô louco, mano. Creio eu que não. Que droga. Então é aleatório. Ele aparece só pra gente conseguir itens. Não é assim... Obrigatório você salvar ele em tudo. Se for isso, eu nem vou perder muito tempo de ficar voltando nessas fases e salvar ele, entendeu? Ó, aquela ali é bem difícil de pegar. Eu não sei como que pega ela ali, não. Só se eu tenho que tacar algum... Algum casco de tartaruga, né? É, pode ser. Eu nunca... Não tentei. Eu acho que é porque no... No New Super Mario... Da série que eu fiz do... Do DS, aqui no canal... Eu jogava o casco e dava pra pegar as moedas. As moedas grandes. É, ele sumiu daqui mesmo. Bom. Tudo bem, então. Vamos vir. Vamos continuar. Vamos continuar. Então ele aparece só pra... Aleatoriamente ali, só pra dar itens pra nós. É bom, mas não é obrigatório. O que que nós temos aqui mesmo, nesse? Esse eu não conheço não. Vamos ver. O que que tem que fazer? Ah, um. Nossa, que horroroso. Isso aí eu fiz tudo errado ali. Olha lá, ele voltou. Esse inútil voltou. E aí? Vai, última tentativa pra salvar ele. Vai. Última tentativa pra salvar essa nhaca desse bicho. Desse cogumelo que só dá... Ah, de novo, mano. Dá trabalho. Ixi, dois anões agora, hein? Dois anões vai ser brabo o negócio aqui. Beleza, melhorou a situação aqui. Eu acho que se eu tacar ele no buraco, ele já era também, né? Tem que tomar cuidado com isso. Tava até pensando em tacar ele na moeda lá, que eu não consegui pegar, pra ver se eu pego agora. Sacanagem, né? Sai fora. Beleza, checkpoint. Checkpoint. Vai, vai. Tamo indo bem, tamo indo bem. Vamos esperar aqui, né? Custa nada esperar um pouquinho mais. E com mais segurança, né? Ó, aqui a gente espera. Nada de arriscar. Ixi, eu nem vou tentar pegar ali. Aê, boa. Boa. Boa, boa. 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 Aê, perfeito. Conseguimos salvar ele. Caraca, que intenso. Oi, é. Três vidas. Ó, já estamos com 44 vidas. Muita vida, hein? É, já vamos farmando vida pros finais, né? Porque as primeiras fases aqui do segundo mundo já estão difíceis. Imagine lá, né? Olha, um cogumelo diferenciado aqui, ó. Uma cor diferente, né? O que que é? Dourado, né? O que que ele faz, será? O que que ele vai nos dar aqui? Um tesouro. Ah, beleza. Me deu uma... Mais uma estrela. Mais uma estrelinha. O poder da estrelinha é o poder da imunidade. Bom, salvamos ele nesse mundo. Se ele aparecer de novo nesse mundo, quer dizer que é aleatório. Ele aparece quantas vezes for necessário. Se ele aparecer uma vez só, é porque dá pra salvar uma vez só. Então, às vezes, pode até contar na porcentagem do jogo, né? Bora jogar a fase número 4 aqui do mundo 2, então. Fase inédita. Ei, lasqueira. Já não gostei disso. Já tá tenso. Se eu ficar aqui... Será que... É aqui... Ai, não! É, ali também não... Não dá muito certo, não. Ô, isso aqui é bom, hein? Caraca, cai tudo ali, hein? Opa, entramos pelo cano. Bora lá. Será que temos moeda aqui? Isso aqui também eu não consegui. Mexer. Mexer. Tem umas coisas que é no movimento aqui que eu não consigo... Ó, vocês viram? Eu não consigo, por exemplo, fazer... Esse... Esse negócio... Andar. Não sei o que tem que fazer aqui. É ruim você jogar um game que tem vários comandos por movimento. Opa. E você tá aqui no... E você tá aqui no... Jogando em outro controle. Opa, pera lá. Não, mano. Pera lá que aqui tem coisa. Não, não tem nada. Opa, opa. Ó, peguei o barril. Pra que que eu pego esse barril aqui? Não sei pra que que eu fiz ali. Pera aí, vamos pegar ali. Pô, essa fazezinha aqui é meio chata, hein? E eu não coletei nenhuma... Moeda aqui ainda. Calma. Nossa, quase morri, hein? Aê, esse cano aqui tava difícil de... Se não fosse esse poderzinho meu aqui... Ó, aqui eu acho que é isso aqui, né? Aê, galera. Eu acho que é esse o esqueminha que eu tenho que fazer naquela fase. Que tinha a bagaça embaixo. Mas eu já vi que já... Já faltou uma, hein? Já faltou uma. Opa, tem coisa ali embaixo. Isso, desce aí. Não! Nossa, morreu feio. Perdi o poder. É, ro-ro-ro mesmo. Vamos ver o que que eu posso fazer aqui. Vamos de novo com esse poder? Caraca, as fases exigem um nível de habilidade extremo aqui. É. Nossa, tem que pegar de novo ali, cara. Uma moeda. Tem que pegar de novo ali. É sacanagem, hein? Aí, é muita sacanagem. Ainda bem que eu peguei ali. Bom. Aí, consegui. Boa. Vamos esperar aqui, ó. Ó, tem coisa ali em cima, hein? Não, calma. Ah, mano. É muito burro, cara. Ah, vamos embora. Faltou uma moeda. Uma moedita. Uma moeda. Opa, deu. Eu ia pegar uma vida ali ainda. Faltou uma moeda também. Bom, mas passamos de fase, né? Isso é o que importa. Passamos de mais uma fase. E agora? Liberou lá na frente. Olha, liberou duas fases. É isso mesmo? Fase 5 e tem a fase 6. Vamos jogar a fase 5 aqui. Vamos ver qual que é a dessa fase aqui. Eita, olha quem tá aqui. Mano, nossa, quase... Calma. Agora. Aí. Nossa. Opa, querido Yoshi. Você come ele? Ah, come. Nossa. Ah, não. Olha quem apareceu. Você come? Ah, ele come isso, pelo menos. Tá. Calma. Calma aí. Já tô perdendo um monte de coisa, com certeza aqui. Calma. Entrou? Não Caraca, calma aí Não, 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 eu acho, pera aí E aqui? Não tem nada ali Sacanagem Calma aí Até esses bichos dançam Pera aí Tomeu, comeu tudo O que que ela cai aqui ou não? Não Aí Aê, boa, passamos aqui Não peguei nenhuma moeda Olha que vergonha Que vergonha Nenhuma moeda, galera Que fechame Que coisa, não? Eita, o que aconteceu ali? Ah lá, ele apareceu de novo Vamos ver Ah lá, ele apareceu na mesma fase Então não é obrigatório Você ficar indo atrás dele, não Não é Bom, dá tempo da gente Mais uma fase aqui Vamos no cogumelão aqui Cogumelão verde Eita Estão dançando aqui, ó Música muito boa, né Pra variar Eu tava com o meu Yoshi, né Mas Não, 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 não Que que É Olha isso Sai fora Sai fora O que que vai ter aqui? Opa, opa Olha o cano Escondido ali Aê Ah Ah não, mano Burrice Nossa Burrice em dobro, cara Estou acreditando que eu fiz essa burrice Pelo menos eu cresci ali Ai, que bom Que bom Vem aqui, vem aqui, meu filho Ah, sai fora, mano Não gosto desse bicho aí, não Vamos, vamos, vamos Vambora Calma, calma Calma Aê, peguei todas Só passar de fase Só passar de fase Ah, cara Ixi, faltou uma ali Não dá nada, não Vamos lá Não posso morrer, não Nossa, o negócio tá girando aqui Ah não, mano De novo você Ah, de novo Me deixa quieto Vai, vai embora Entra nesse cano e vai embora Antes que o bicho volte e me mate Eita Calma Uhul Quase 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 foi no topo Bom Compensação nessa fase aqui Consegui coletar as três moedas estrela Muito bem É uma fase meio chatinha assim Deu pra pegar tudo E agora liberamos aqui Liberamos o que? O que é isso, game? O que é isso? Ah, tem um caminho ali pra gente percorrer Com armadilha, né? Areia movediça e tudo mais, né? Típico de deserto Mas vamos nos aventurar naquela região aqui Ali naquela área No próximo episódio Então, galera Muito obrigado Todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Ficando por aqui Um bom jogo a todos Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau